Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Bora fazer aqui o evento sazonal, lembrando lista de dicas do Forza Horizon na descrição do vídeo. Hoje nós vamos pegar o Nissan Z 2023 e o Toyota AT38. Vamos começar pelos mais fáceis. Mano, tem esse evento aqui, remix de exibição, valendo 5 pontos. Bora fazer esse trem aqui. Ai, vamos lá, vamos fazer esse evento aqui. Ué, esse evento aqui é bugado, né? Porque o trem não deixa você passar de um certo ponto ali. Você tem que parar o carro. Mano, quem foi que calculou isso aqui? Ó, que chique. Os efeitos especiais. Bora. Ué, a loja do Forza Horizon não está funcionando não, hein? Está funcionando para os 6 aí? Deixa aí, comenta aí, comenta aí. Está funcionando? Meu Deus. O negócio aqui nesse evento é que se você for mais rápido do que o trem, você vai bater nele lá depois do túnel. Eles podem liberar a carga sim, mas com certeza daria uma vantagem para o motor. Vamos ver como vai ser. Aí complica a situação. Bora, vamos embora. Decru está chegando para quebrar com Forza. Decru vai ser o melhor do que Forza, o Decru. É aqui, ó. Eu não vou não, não vou não. Não vou não. Vai não, pula não. Aê. Bonada. Não vai não, porque você vai bater ali. Pera aí, trem. Pera aí, trem. Mike Brown. Está errado isso aí. Eu tinha que ganhar, hein? Aê. Boa. Viu só como as faíscas foram atrasadas do trem. Tá, 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 tá bugado. Vamos ver o próximo aqui. A loja do Forza Tom está bugada, hein? Tem um radar de velocidade aqui, ó. A gente tem que passar aqui com qualquer carro classe S2. Então não é JDM. A 289 km por hora, hein? Bora lá. Esse Rimac aqui está com pneu de... De rali, tá? Tem duas versões na hora que for baixar a tunagem. Bora, Rimac. 289, vai. Ó. Ele está doido, mas esse carro aqui é brabo demais, velho. A tunagem do Rimac 2019 está compartilhada. Tem duas, tá? Essa aqui é pneu de rali. Qual que é o próximo aqui agora? Temos aqui uma área de drift aqui, ó. Qualquer carro S2 de drift tem que fazer 150 mil pontos aqui, ó. É 150 mil pontos, né? Achei que não estava contando, não. Vamos ver se vai ser fácil. E olha que eu nem sei fazer drift. O Corvette de drift e Fórmula Drift, tá? Está compartilhado. Vamos ver qual é o próximo aqui agora. Ah, são as corridas, né? Vamos começar por essa corrida aqui, ó. Classe B, ai. Bora entrar nesse evento aqui, ó. Classe B. Eu só trago o exemplo de uma corrida. Está compartilhada a tunagem desse Lancer e desse outro aqui, tá? São três corridas, tá? Eu vou com esse carro. Vamos lá. Eu vejo que a galera, às vezes, entra no evento errado e acaba cancelando o evento atual. É só você pegar um carro só. E presta atenção... Olha o gráfico desse jogo, velho. Presta atenção na mensagem que avisa. Se caso você entrar no evento errado, vai aparecer a mensagem dizendo que você vai cancelar o evento atual. Que são três corridas. E hoje teve pouca corrida, né? Só duas. Só duas corridinhas. Olha que bonito. Olha que bacana. Que legal. Opa. Olha que legal. Olha que bacana. Vou falar pra você, viu? Quem é que vai bater o Fosa? Quem é que vai bater o Fosa? O Fosa vai ser um eterno Need for Speed. O Decru? O Decru lá no Havaí? Lá em Honolulu? A expansão... Eles estavam fazendo uma expansão para o Decru 2. Que é das plataformas da geração passada. E em um certo momento alguém falou... Pô, velho. Vamos fazer um jogo? Aí o cara falou... Pô, essa expansão aqui tá grande, né? Eu acho que dá pra fazer um jogo aqui, cara. Um festival? Ah, mas a gente fez ela pro Decru 2, né? Ah, a gente faz a versão pro Decru... Não, a gente fez a versão do Decru 2 que roda nos consoles da geração passada. Aí o cara foi lá e falou... Pô... Deixa o da geração passada e nós dá uma melhorada no gráfico e fala que é pra nova geração também. Uma boa ideia, hein? Faz sentido, né? Ah, não vai ter um gráfico igual do Fosa, mas... Pelo menos vai rodar em todas as gerações. Eles já estavam fazendo pra geração passada e teve a ideia de criar o jogo. Aí eles só vão fazer alguns aprimoramentos pra nova geração. Interessante, né? Um amigo meu conseguiu acesso a esse primeiro Betadute Cremoto Fest. Ele disse que a jogabilidade do jogo vai vir pra bater de frente com os Fusorions. Vamos ver o próximo aqui, ó. A última corrida, ó. Uma corrida de rua, bora lá. Bora entrar aqui nesse evento aqui de RX-7. Tá compartilhado esse RX-7 aqui, ó. Tem esse carrinho aqui também, esse Mazda. Tá, mas eu vou de RX-7. Depois do vazamento... Boa tarde, é... Groots, beleza? Depois do vazamento... Não, depois do anúncio do novo The Crew, o Fosa deixou vazar lá, né? O modo... O modo história que vai ser de drag racing, né? Que vai ter a Lamborghini STO e outros carros lá. Nem precisa disso, cara. O jogo que eu tô botando um ferro aí que talvez vai ser muito bom é o Test Drive. Agora... Eu tô com saudade de jogar Need for Speed, velho. Na moral. O Unbound, eu gostei daquele jogo. Gostei. Jogar com o MX-5. O MX-5 também eu gostei muito desse carrinho. Claro. Bora... Fala... Luka, quando minha esposa estiver no show, vou passar aí na tua casa. Pra fazer aquele negócio. Que ócio, rapaz. Eu sou de Goiânia, rapaz Sai fora Aqui é faca na caveira Vem pra você ver Lá ele Quem não sabe baixar tunagem Na descrição tem lista De dicas de como baixar tunagem São três corridas De rua, tá Tem um pessoal que faz uma corrida só E depois entra na corrida errada E cancela o evento atual Cuidado, meu nobre A gente já tá quase pegando O carro novo lá Esse evento sazonal aqui Tá muito fácil, hein Só duas corridas É porque tem Dois event lab também, né Eu vou até... Vamos entrar naqueles event lab lá Se não tiver bugado, né Eu vou ter que reiniciar o Xbox Bora, vira Vira, vira Até que o som do motor desse carro é da hora, viu Certeza que o testa de rei Tracim vai ser o tapado Que vai comprar o decreo por 300 pila e ter a mesma sensação de gris legendas Confia Eu vou ter que dar um jeito de comprar o jogo, né E vai ter aquele hype inicial Eu vou ter que comprar Eu sei que eu vou me arrepender Talvez, talvez não, né Tomara que não Eu não me arrependi do Need for Speed Unbound Ainda mais foi o que ganhei Mas se eu tivesse comprado, eu não tinha arrependido, não Eu só fiquei chateado porque eu não tenho a versão dele para o PC, né A versão do meu Need for Speed Unbound é de Xbox Aí eu fui pro PC e fiquei sem Que eu acho uma sacanagem Deveria vir pra cá também Olha, a gente tem uma caça ao tesouro aqui, ó Leve seu Steyron para um passeio e ultrapasse o tráfego É esse carro aqui, gente, ó Steyron, 1988 Vamos lá, vamos tirar um fino aqui do pessoal Ah, mas eu acho que ao contrário não vai dar não, né Por que não compra o Unbound Muka? Ela ainda está na promoção Está por R$170,00 Ah, deu certo, deu certo, deu certo E a versão normal está por R$149,00 Olha só, gente Você pega o Steyron e fica tirando o fino dos carros Aí vai aparecer a mensagem do tesouro O baldo do tesouro está bem aqui, ó Beleza? Está bem aqui What the hell? Ah, está aqui, gente, ó Está bem aqui, ó Pimba Pronto É só tirar fino com esse carro aqui na rodovia Vai aparecer a mensagem Aí vai mostrar onde é que está a localização Vamos lá, vamos ver aqui, ó Agora é o desafio de tirar foto A gente tem que fotografar um Toyota qualquer, né Ou o Lexus ao lado das lanternas de pedra Em Equi Balan Acho que é para cá, ó Ali, ali, ó Está aqui, gente, ó Perto do gatinho, ó Está perto do gatinho aqui, ó Ah! Vocês viram o gato miando? Aqui, ó Fica perto da placa de XP, está vendo? Aqui perto da placa e está aqui Aí, ó É isso aí, ó Rapaz, o gato miou Miau Matei não, hein Aí, ó Esse aqui não foi tão fácil Mas a gente localizou aqui Rapaz, o gato miou Eu vou fazer a corrida online agora Bora aqui Mano, tem esses carros aqui, ó Vapo, 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 vapo Tem esse aqui Eu não sei se eu vou com esse ou com esse aqui, ó Acho que eu vou com esse aqui Eu acho que esse aqui tem mais manobra Vai ser mais seguro Bora lá, bora lá Olha ele aí, olha ele aí, ó Lá ele mil vezes Lá ele mil vezes Ó, rapaz, sabe aí Quer ver eu tomar a bicuda? Vou tomar a bicuda agora O milagre O milagre Gente, tem muito carro bom, viu Classe A Que dá pra fazer esse evento aqui, ó Não tem como perder, não Carro JDM anda demais nesse jogo Segura o bicho, segura o bicho Tá rodando a 94 FPS Depois da atualização Vou ver se o Forza mexeu no No meu gráfico Porque O FPS caiu uns 10 FPS Depois da atualização Fala aí, Gui, beleza? Caiu uns 10 FPS aqui, mano Ó Muka, o GTR novo é bom? Você fala o Nismo? É manco Segura Segura o Paul Slide Segura o Paul Slide, Caio Brabo 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 Ó Esse carrinho é bonito Ele me faz lembrar o Gran Turismo Só faltou o barulho de aspirador de pó Aí ia ficar da hora Aí ia ficar da hora Opa, valeu Nebes 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 Olha, bicho Esse carro é bonito demais E ele é bom Ele é bom Bonito e bom E esse design é épico É muito, muito top Falta 5 pontos Vamos fazer aqui o Forza Tom Obtenha e dirige o Nissan Skyline GTR Spec Olha ele aí, ó Olha ele aí, ó Brabo Ganhe 9 estrelas em áreas de velocidade Ah, vou fazer essa área aqui, ó De velocidade do festival Que é 177 km por hora É só ficar repetindo ela várias vezes, né? Até aparecer a mensagem de concluído Aí é... Na hora que aparecer a mensagenzinha, pronto Agora é o que? Vença um evento de corrida de estrada Eu vou botar uma volta nessa pista aqui, ó Entra no evento Solo Vai aqui, ó Criar projeto Já tô com o carro selecionado Ele é classe S1 Vai em configuração Bota nível turista Uma volta só Confirma Confirma Publica E entra no evento e vai Vamos lá Vamos lá, GTR Bora, Brian Éterno É... Quando vai começar Fazer dancinha No TikTok Ai, ai Vou... Vou começar hoje É, tá Bora, GTRão GTRão Arisco Esse carro aqui é classe A, né, velho Esse carro aqui é classe A S1 Ele fica doido demais Classe A Ele tem muita potência E pouca manobra Não, tem muita aceleração, né? Porque potência Eu acho que ele não deve ter tanta, não Tem muita aceleração, né? Muito arisco, ó Ele é A, né? Na A ele anda bem Mas só que é... Dá pra pôr ele na A Com o motor original Vou testar depois Agora, ok, dirija... Ih, rapaz Tem que dirigir oito quilômetros É só marcar no mapa De um ponto a outro Aí até aparecer a mensagem, né? Quanto quilômetro é isso aqui? Isso aqui mesmo é doze quilômetros, né? Quando aparecer a mensagem de... De concluído, né? Muito... Esse evento tá muito fácil E a turnagem do GTR tá compartilhada, tá? Vamos fazer esses event lab aqui também O que que é isso aqui? Bora entrar aqui pra ver o que é isso Solo Olha, tem um Subaru BRZ 2013 aqui, ó Vamos com ele Vamos ver se isso aqui é um evento oriental Gasta o seu sagrado dinheirinho Comprando essa bombadinha Bom dia Ô Need for Speed Unbound Eu gostei, cara Eu queria comprar Olha, isso aqui é um cenário oriental, hein? É um cen... É duas voltinhas desse cenário oriental Com esse carro aqui Cansado Vamos entrar aqui Na cidade Olha Olha que bacana Olha que bacana O que que é isso? Shibuya Olha o nome da cidade Shibuya Shibokinha Legal, legal, legal Uma referência aos consoles Da nova geração Talvez Drift Ó, fala o nome do... Da... Da rua Que legal Que legal, legal, legal Olha a... Que bonito Nossa A pausa Ó Coto City Não entendi o nome... O resto Não entendi o resto Agora deu pro Forza fazer propaganda pra seguirem o cara no Twitter Olha embaixo dos tempos Cadê? Cadê? Ah, o nome do cara Pô, que legal Tem o arroba e o nome do cara que fez o evento Bacana, bacana Legal, bacana, bonito Vamos lá Vamos lá Vamos dar mais uma volta aqui pra ver Esse evento JDM Tá compartilhada a tunagem de todos os carros dos eventos aqui Olha o Ray Tracing Olha o Ray Tracing Olha o Ray Tracing Menino O FPS caiu pra 60 60 Caraca Eu acho que o Forza mudou minha configuração da placa de vídeo, velho Mudou as configurações Eu vou olhar depois Porque, mano Ó, subiu pra 70 Esse lugar aqui como um FPS danado, hein Eu queria ver um Xbox Onifet Jogando dentro desse local aqui Eu queria ver como é que o Onifet, né O bichão deve cuspir fogo Cuspir fogo Só as labaredas Só as labaredas Bora AutoCity Rigway Rigway Bacana Steel Steel Brinde Steel Brinde Bacana Gostei Gostei Só faltou se eu botar um carro mais rápido aqui, né Colocasse um carro mais rápido aqui Ia ser melhor ainda Pronto Só cabe um carro Porque se tiver 10 carros aqui dentro dessa sala Pega fogo o Xbox Bora essa outra aqui, vai Vamos fazer essa aqui Vamos lá Bora entrar aqui Mizupass Mizupass Não, eu vou de RX-7, hein Que PASS 2023 Ninguém joga futebol aqui Bora Ó Ih, aqui Me bota a linha de... A linha não O... O bagulho lá, pô Tem que colocar o bagulho lá Olha que lugar bonito Olha que bonito esse lugar Menino, esses caras são arquitetos São arquitetos Cuidado, viu Se descer na velocidade aqui pra arrumar a cara Porque os caras não colocam aviso, né Olha Tá bonito, olha Tá bonito, olha Tem um fogo de artifício ali pra... Acabar com FPS Será que dá pra jogar com mais pessoas aqui? Ué Isso aqui tá me lembrando, sabe o que? Os mods do... Do aceto corsa Olha os mods do aceto corsa Faz uma corrida de noite como o Orion É bacana, L Qual o carro? Ah, com o Orion? Eu vou fazer... Não, eu ganhei esse carro da Orion aí Ele é bom, hein O Biel ontem tava... Eu não sou bom com o Paganizondo Mas o Biel tava andando com ele ontem O carro tava com desempenho muito bom Parece que ele é um pouco melhor do que o Alta Versão Nossa, que lugar é esse? Vou bater... Vou morrer Quase que eu... Quase que eu caio ali, cara Olha aí, ó Rapaz, e a Adrena? Tem um nível de Adrenalina aqui esse evento, hein Ai, ai Engraçado Engraçado Os caras... Já que o Forza não quer trazer o Japão O cara bota o Japão aqui no Forza Os caras colocam o Japão aqui Não dá nada, não Só que... Olha, tem um box ali Um box Tipo um box Vai tá... O traçado É só pra dar o rolê, né Esse aqui não é traçado de corrida, não Só pra dar um rolê mesmo Será que dá pra convidar o pessoal pra correr um comboio aqui? Eu acho que não dá, não Vai cair a metade do logo Pronto, pronto Esse é Ventilab que eu acho que ele tá acima da geração atual de consoles, eu acredito Porque não dá pra correr com... nem boot dá pra correr aqui Terminamos o evento sazonal Lista de dicas na descrição pra jogadores iniciantes Quem for comprar Overclock Me marca lá no Instagram Link na descrição Meu cupom de desconto também Tchau Tchau Vamos lá.